O homem preso em uma academia do Rio Grande do Norte é o William Domingues da Cruz. Conhecido como o Vavá, ele é uma das lideranças de uma facção de tráfico de drogas do Rio Grande do Sul e já participou de uma série de homicídios no estado. Além disso, ele tem antecedentes por tráfico, falsa identidade e receptação. E através de uma ação de inteligência aqui da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com apoio da DECOR lá do Rio Grande do Norte, a gente conseguiu localizar, já sabíamos que ele estava lá, sabíamos exatamente, tínhamos todas as informações, ele estava usando um documento falso e ele tinha a absoluta certeza que nós não chegaríamos até ele, mas a gente conseguiu prendê-lo dentro de uma academia com apoio desses policiais civis e ele será conduzido até o sistema penitenciário para cumprir essa prisão temporária. Vavá saiu de um presídio federal, onde estava desde 2020, em agosto do ano passado. Logo que foi solto, uma série de assassinatos começaram a ser registrados em Porto Alegre. Ele teria praticado um homicídio doloso consumado em novembro do ano passado, teria invadido a casa de uma vítima, rendido sua esposa e executado junto com umas 10 homens diversos espados de arma de fogo. De acordo com a investigação preliminar, essa vítima teria se relacionado com a mulher de Vavá enquanto ele estava preso. Então, ele saiu em agosto de 2022 e no mesmo momento a gente teve uma guerra de facções criminosas aqui na cidade de Porto Alegre, vitimando em um mês mais de 40 pessoas. Inclusive, a gente teve o caso de um esquartejado, uma vítima que foi torturada, esquartejada e teve seu corpo gravado com faca, com os dizeres Vavá. Então, fica muito clara a participação desse criminoso nessa guerra de facções criminosas, nessa disputa por pontos de vendas de drogas. Segundo a investigação, Vavá se dividia entre a cidade de Parnamirim e Porto Alegre, onde continuava comandando o tráfico de drogas na Vila Maria da Conceição. O criminoso vinha para cá toda semana. Quando foi preso, estava de malas prontas para mais uma viagem. Ele partiria de lá hoje à noite de carro, passaria em Pernambuco e voltaria para o Rio Grande do Sul. Então, a gente tem a certeza de que com essa prisão exitosa desse criminoso que já tem mais de 15 passagens policiais por homicídio, a gente conseguiu evitar que novas mortes aconteçam aqui na cidade de Porto Alegre.